Ô pessoal, como é que tá? Que bom, graças a Deus? Rota feroz aí da natação aí, ó. Representando o treino da barreira aqui, ó. É? Da próxima vez, ó. O cara tá falhando nos treinos aí, ó. Vambora, cair pra água, ó. Não dá moleza não. É nóis? Só alegria? Só besta. Cadê o S? O S tá escondido aí, ó. Olha ele ali, ó. Você achou que ele não vinha? Dei também, ó. Não dá moleza não. Vamos pra cima, galera. Vamos treinar aí, vamos animar aí, ó. Travessia 2020. Chegar o couro. Vamos pra cima, hein. Um abraço. Fica com Deus aí. Amém? Vamos, irmão.